Pelo menos puderiam ajudar por qualquer coisa aí, não meteram nada. Se fosse uma pessoa muito fraca, seria uma mulher diferente assim. Eu sei que vocês viram o programa feito com o Jajé Cuiablé. Foi lastimável saber que um ídolo da música infantil, alguém que meteu muitas crianças a sorrir, nessa altura, está a viver naquelas condições. Como é que é isso? Com licença. Ups! Eu estive ontem com o seu filho no meu programa Fly Podcast. Ouviu falar? Tivemos uma conversa até fora da natureza. Dona Tereza. Dona Tereza. Vamos fazer assim. Estamos em fase de Covid, mas dá que é tomão, vá lá. Se não se importa. Hoje não é um dia para chorar, Dona Tereza. Hoje é um dia fixe. Nós ouvimos o rapaz ontem. E a intenção foi envi-lhe conhecer pelo menos, para ter noção da realidade que vocês estão aqui a passar. E se possível, nem queria adiantar, mas temos aqui uma surpresa do pouco que a gente pode fazer para vocês. Podemos entrar? Vamos embora então. Mostra-me onde é que está o miúdo. Vamos lá. Faz as obras da casa. Ah, eu vou para. Ah, ok. É aqui que vocês estão a viver. Isto é o quê? É uma sala? Sim, é uma sala. Eu não consigo. Ah, sério? Não consigo. A mãe costuma dormir na sala? Sim, eu dormo muito. Eu não consigo dormir na sala. É aqui que estão a dormir? Sim. Uau. O Nef falasse, o que é que a Purifiltro tem para nós hoje? Para nós hoje, nós temos uma televisão de 32 polegadas e uma mozinha pequena. Ok. Mãe, está aqui o recado. A Purifiltro vai oferecer a televisão com a mesa de base e o sofá. Essa é a responsabilidade da Purifiltro. mandar aqui um abraço ao Geraldo que mandei-lhe a fotografia do fogão e eu disse, mano, vamos ouvir isso rápido. E foi rápido. O Geraldo mandou um fogão em nome da G29 Stories, que é uma loja e tens que ir lá visitar porque tem bom material para vestuário e juntamente com o fogão também mandou uma vintoinha. amém. Mãe, segura, que é teu, pertenço-te. GG, goçado. Você é bom, já começaste a dar coisas à tua mãe. Estás a ver? Vamos já também retirar esse fogão. Tira já esse fogão daqui, eu quero já ver tudo de novo. valeu, já passas que tá aqui. Sabe, eu tenho mais uma surpresa para ti. Tenho mais uma surpresa para ti. Por isso, eu te pergunto se essa casa é vossa. Nós vimos as imagens? Sim. E não fomos os únicos a ver. Recebemos uma chamada hoje. Sim. Mas eu vou preferir que a pessoa entre e... Tá, vira aí, né? Ele vai falar na primeira pessoa o que é que ele traz aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não